O som produzido pela Banda Sinfônica 16 de Agosto caiu no gosto dos terezinenses de todas as idades. E é fácil entender porquê. Legal! Essas músicas são lindas. Muito bom! Eu não conhecia, me surpreendeu, muito bonito. Criada em 2008, a Banda Sinfônica 16 de Agosto é formada por 60 músicos. Profissionais experientes, outros nem tanto. Mas o que importa aqui é o talento e a sensibilidade. E isso eles têm de sobra. Basta ouvir. Ela surgiu de um pensamento já antigo, que em 1968, o então prefeito Coronel Jofre, o Reino Castelo Branco, criou a Banda de Música 16 de Agosto. E agora, em 2008, nós formamos essa extensão da Banda 16 de Agosto, transformando-a em Banda Sinfônica. Melk é o mais novo da turma. É Gilson o mais experiente. Os dois têm algo em comum. Além do talento, o sonho de levar este som o mais alto possível. É um sonho que todo garoto que começa nessas bandas, iniciantes, realiza conseguir chegar a uma banda a nível profissional. Praticante porque é uma mescla da nossa experiência com a juventude pessoal que estão agora, que são novos, mas são já bem experimentados na música. A Banda Sinfônica 16 de Agosto tem a cara de Teresina. Por isso, vai ser a grande atração do programa especial da TV Cidade Verde, que vai homenagear a capital piauiense nos seus 159 anos de história. Isso é só um pouquinho do que a Banda Sinfônica 16 de Agosto vai levar para o programa especial de aniversário de Teresina, transmitido ao vivo aqui pela TV Cidade Verde. Os músicos prometem levar várias surpresas e, claro, emocionar você, telespectador. Vai ter mais surpresas, essas eu vou deixar para o dia lá. Tem que assistir. Tem que assistir, realmente. A marca registrada da Banda 16 de Agosto, você conhece. Quer uma pista? Ela lembra a boa imagem do Piauí. Este jovem músico que faz parte da Banda foi o responsável pelo arranjo do hino da TV Cidade Verde. Flaubert Viana fala com orgulho como surgiu essa bela criação, que vai ser apresentada ao vivo num programa especial de homenagem ao aniversário de Teresina. Para você escrever para vários instrumentos assim, você tem que escutar outros tipos de orquestração, né? No caso, outros tipos de banda sinfônica tocando, para poder ter uma ideia de como vai soar nesse grupo de 60 músicos. O programa especial da TV Cidade Verde vai começar amanhã às 11 horas da manhã. A gente conta mais uma vez com a sua grande audiência em todo o Piauí, nessa homenagem à nossa capital. Além da Banda Sinfônica, 16 de Agosto, músicos, vários músicos, grandes artistas do Piauí, que vão cantar as músicas mais pedidas pelos internautas, que foram pedidas ao longo do último mês no Cidade Verde.com. E tem um super desafio com jovens. Cerca de 200 jovens vão participar do nosso programa, num desafio onde eles vão poder demonstrar o amor à nossa cidade.